Agora é como sou. Portanto, a professora Fernanda Ribeiro que nos vai falar Memória e Informação, Relações e Interdependências. Está um bocadinho em contraluz, mas... Ora bem. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Esta é a minha conversa, hoje. Concordo em que resultou, fundamentalmente, daqueles convites a que não conseguimos dizer que não, o professor Vitor Jorge, para organizar as conferências da SPAI, de que eu sou sócia, estive a ver já há 15 anos, pensei que nem era tanto tempo, e que, evidentemente, tenho de todo gosto em um colaborante. Sendo uma sociedade de antropologia e ecologia, eu sou, assim, um bocadinho de alçaida aqui, porque eu trabalho na área da Ciência da Informação, e, provavelmente, as temáticas em que eu trabalho terão um ser de grande interesse para a comunidade da SPAI. Procurei, dentro daquilo que faço, e das áreas em que me tenho dedicado, escolher algo que pudesse ser um bocadinho mais próximo dos interesses dos membros da SPAI e fugir de mais outras questões teóricas, mais técnicas, etc., que poderiam ser um bocado mais águas. E, por último, eu aproveitei, até porque o meu tempo hoje em dia é bastante escasso, para, de alguma forma, adaptar, não exatamente igual, um capítulo de um livro, que foi publicado em 2017 neste livro que tem no Brasil, que se chama Memória Interfaces no Canto da Informação, no qual eu colaborei, com um trabalho chamado Memória Informação e Ciência da Informação, e, por isso, o texto também está disponível, até porque, se depois, com mais desenvolvimento, alguém tiver interesse, poderão consultar. Bom, partindo disto, então, eu começaria por uma coisa muito simples, que é uma definição ou uma procura de interpretação deste conceito de memória que nós utilizamos normalmente e que pode, e que não dicionário, de uma forma correndo da língua portuguesa, é definido, como aqui tem, o dicionário da língua da Porta Editora, não é? A função geral de conservação de experiência anterior, que se manifesta durável e usou por lembranças, tomada de consciência do passado como tal, lembrança, monumento comemorativo, recordação, uma exposição somada, e, por isso, este termo Memória tem diferentes acessões, e, desde logo, nós podemos encontrar essas diferentes acessões consoante as áreas de trabalho, não é? Portanto, na história, a memória é muito ligada ao aspecto da identidade, do fator identitário. Nos estudos literários, a memória, ou as memórias, são muito entendidas como relatos, narrativas, no fundo, dos atos vividos pelo autor que escreve as suas memórias, portanto, também tem, muitas vezes, este sentido. A memória também é muito usada das ciências cognitivas, nas geras ciências ligadas, naturalmente, à função cerebral que nos permite guardar, e, a partir do momento em que guardamos, que nos permite, depois, reproduzir alguma coisa, e, neste caso, será a informação, e, por isso, vamos nos aproximando daquilo que é o tema Memória e Informação. Em arquitetura, também, a memória é, muitas vezes, identificada como monumentos comemorativos. Nós temos a memória do Pampo Lindo, aqui perto do Porto, não é? A memória, alusiva ao desembarque das tropas liberais, memória despeditiva nos projetos, por isso, estas diferentes acessões fazem-nos perceber que a memória nós associamos várias ideias que, de alguma forma, iremos ver que também se associam ao conceito de informação. A ideia de registro, de gravação no suporte, mesmo nas memórias eletrónicas, nós vivemos no informático, com o computador e a memória que têm os registros, não é? A ideia de repositório, que hoje é um termo muito em voga, no sentido de armazenamento. A ideia de lembrança, na seção mais corrente e na nossa memória, aquilo que nos lembrámos relativamente ao passado, mas que muitas vezes também são lembranças para constituir provas, portanto, numa acessão mais jurídica, a questão da prova é muito importante. A memória está ligada, naturalmente, à ideia do passado, de conservação, mas também a ideia de acesso, de um acesso continuado, nós podemos ir à memória a recuperar algo que está armazenado, e a ideia de comemoração, invocação de factos, testemunos, etc. Portanto, são perspectivas diferentes, não é? Mas, estas várias perspectivas, eu diria que, no essencial, elas acabam por todas terem a ver com uma ideia muito central, muito matricial, de que a memória tem a sua raiz na mente humana. E isto também é importante para a informação, que é algo que é com uma visão muito mais relativamente recente, porque nem sempre se foi visto desta forma. Portanto, a memória é radicalmente humana e, por isso, mesmo, como eu disse, sempre penetra, e daí o subtítulo de relações e interdependências com o conceito de informação. O Jacques Goff, num cérebro texto de Desicopedies in Audit, justamente no volume 1, que se chama Memória, ele refere a memória como a propriedade de conservar informação. Então, o Jacques Goff já remete para esta noção de informação. E diz-se reenviando-se, em primeiro lugar, para um conjunto de funções psíquicas, tal ideia que Alcadinho disse, a memória radica sempre na mente humana, não é? Graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas com o que ele representa como passadas. Portanto, nós temos aqui algumas ideias centrais de que a memória é algo que tem a ver com a mente humana e que tem, naturalmente, uma série de atributos que nós devemos ler, que são muito relacionados com a informação. Também o Jacques Goff citando o Henri Atlan, que era o mesmo texto, diz-lhes que, e isto também penso que é um aspecto interessante, que a utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é, de facto, uma extensão fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória. Portanto, a linguagem é uma extensão da nossa memória. E a linguagem é, digamos, um código que nos permite, depois, dar forma à informação. Aliás, a palavra informação vem de formar, não é? De dar forma. E, graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar entreposta quer nos outros, quer nas bibliotecas. E a ideia da informação, tradicionalmente, não é? que está muito associada aos documentos, aos arquivos, às bibliotecas, não é? Mas, aqui, me interessa-me, sobretudo, focar nos aspectos da génese da informação, também ela cerebral, também ela proveniente da mente humana e, à real, depois, a linguagem acaba por dar uma expressão, não é? Porque o nosso registro mental, ele existe, mas, enquanto não se formaliza, não é uma representação codificada, uma linguagem, ele acaba por estar conosco, não é estabilizado. A informação começa a ser partilhada e comunicada, a partir do momento em que eu lhe associo o código, em que as minhas representações mentais passam a ser codificadas, seja o código, a linguagem, seja o código, a linguagem, de todo o tipo, verbal, gestual, com diferentes códigos que vão desde o horário, ao som, à música, ao grafismo, etc. Portanto, isto significa que, antes de ser autorescrita, existe uma certa linguagem sobre a forma de armazenamento de informações na nossa memória. é curioso que o Jacques Ngoff, que é um autor essencialmente historiador, acaba por trazer para a área da ciência da informação algumas referências extremamente interessantes, que, no meio disso há pouco, há umas décadas atrás, praticamente na ciência da informação, que nem se denominava assim. Nós tínhamos, pelo menos em Portugal, esta área era sempre denominada por ciências documentais, muito ligada às técnicas, ao tratamento físico dos documentos, em que estas referências, para acompanhar, não existem. Portanto, esta linguagem, que antes de ser falada ou escrita, já existe, não é? É mais, como eu disse, do que o total conjunto de representações mentais codificadas, a que nós chamamos de informação. A informação é, essencialmente, isso, um conjunto de representações codificadas, que pode ser comunicada, registada, trocada, enfim, sobre a qual nós podemos operar diferentes atividades. E, portanto, potencialmente, irá ser comunicada, registada num suporte externo ao servidor. E que este suporte é, naturalmente, a forma de comunicação, é aquilo que nós também, normalmente, designámos por documentos. A definição mais simples de um documento é, informação registada num suporte. Portanto, a partir do momento em que ocorre esse registro, em que nós temos, no fundo, o processo comunicacional, em que a informação se comunica, eu tenho um registro externo ao produtor da informação. Em que, em que, erradicar a informação na mente, não é? Por isso mesmo é que nós temos os testemunhos da atividade humana, desde o momento em que o homo sapiens começa a comunicar e a fazer registros, mesmo antes da escrita, não é? Porque não é apenas a ser escrita que nos interessa, mas, fundamentalmente, o conhecimento que nós temos da informação do passado é, sobretudo, a partir do momento em que há escrita. As escrituras pré-históricas serão uma primeira forma de linguagem e de informação, mas, o que nós acumulamos até à atualidade, são, sobretudo, registros, a partir do momento em que o homem começou a dominar a escrita e começou a haver uma conservação desses testemunhos para fins operativos, para necessidades do diante. E, por isso, é claro, é lógico, não é? Que, como eu disse, ocorre antes de haver exteriorização através da linguagem, porque o registro, naturalmente, ocorre num primeiro momento na memória cerebral. e, por isso, é claro, é lógico, não é, que nós dizemos que os vários documentos e os testemunhos que encontramos são registros, são memória da atividade humana. É, normalmente, assim que os dizemos. E, também, não é de estranhar, não é? Também, a informática e a biologia, que, de uma forma alta da refórica, também enriqueceram este conceito de memória, falando, por exemplo, da memória central dos computadores, do código genético, que é referido, muitas vezes, como a memória da identidade. Portanto, esta noção de memória, que está associada ao registro, à linguagem, acaba por extravasar para diferentes áreas da altura. Por isso, isto é tudo para tentar mostrar, e a fase subsequente, de que este conceito de memória está implícito, ou está completamente relacionado ao conceito de informação. Isto porquê? Porque este ato de memorizar, nós, quando memorizamos, memorizamos alguma coisa, não é? É um verbo transitivo que memoriza, memoriza alguma coisa. E essa alguma coisa é, naturalmente, a informação, o que nós guardamos na nossa memória. Essa informação, que se inscreve, que se registra, tanto na nossa memória cerebral, como nas memórias externas, quando nós comunicamos a informação e passamos, no fundo, aquilo que temos no nosso cérebro, para outros suportes, porque o aparecimento dos documentos, ou no registro exterior, não é mais do que uma transferência da informação que está no cérebro, para um suporte externo. E que pode ocorrer por diversas formas, não é? Portanto, desde a pedra, nos termos prehistóricos, até aos suportes digitais, nós fomos fazendo sempre isto ao longo do zelo. Eu, quando estou a falar, já estou a produzir informação, no fundo, a comunicar informação, que vem da minha cabeça, não é? E que está a ser registada. Porque, de facto, para ser registada, ela precisa de um suporte. Neste momento, o meu suporte é a voz. Mas, se não abraçar com um suporte exterior a mim, não perdura. Portanto, a necessidade do registro, e o homem, ao longo do tempo, começou a registar informação, por nenhuma razão teórica, nem por nenhum motivo especial. Precisamente, para a informação passar a perdurar para além da vida da pessoa humana. Isto que eu estou a dizer, se não ficar gravada, naturalmente, que não vai perdurar. Quando muito, perdurará nas memórias de alguns dos que me estão a ouvir. Mas duvido que perdure exatamente igual, porque a capacidade que nós temos de memorizar exatamente aquilo que ouvimos... Algumas pessoas têm a mais capacidade que outras, mas não é comum que, quando ouvimos alguma coisa, façamos o registro na nossa memória com plena exatidão. A não ser que seja algo que nos diz muito. Porque a memória é em si seletiva. É curioso que todos nós, na informação vamos vermos, veremos que também isto acontece, não é? Eu normalmente memorizo aquilo que me toca especialmente, para o bem ou para o mal, não é? E sempre, muitas vezes, sei que foi uma coisa horrível, nunca me vamos esquecer. Ou digo ainda há não sei quantos anos, é como se fosse hoje, ainda me lembro daquele momento horrível. E das coisas boas também. As outras coisas nós normalmente esquecemos, sobretudo se nos interessa, para outras vezes, quase nem chegam a ficar gestadas, não é? Entram e saiam e não ficam gravadas, não é? Há um processo seletivo da memória. E na gestão da informação isto acontece exatamente. Nós também não guardamos toda a informação que é produzida. que fazemos aqui uma seleção, registarmos apenas aquilo que consideramos importante, nas organizações em geral. Sabem perfeitamente que há coisas que a gente diz assim. Não, temos que registar até, no procedimento de registro técnico, não é? É preciso registar porque isso pode ser importante para depois fazer prova de alguma coisa. Documentos, clientes, não é? Aquelas coisas que não são tão importantes, mas normalmente não registamos, não é? Portanto, este processo tem a ver muito com estas respões da própria... sobre este conceito de informação, as várias aceções, eu trouxe só dois autores recentes, porque autores há muitos, mas estes que me inspiraram particularmente quando fiz este capítulo. Um deles que é este, o Luciano Floridi, que é um italiano que trabalha em Oxford, e que tem um livrinho destes publicados em Oxford, que é Information A Very Short Introduction. É um livro de bolso, mas que tem, no fundo, as diferentes aceções em que nós hoje usamos e atualizamos a informação, eu penso que comete uma tela muito pequena. Ele diz que a informação é notória, pois se apresenta de várias formas, tendo vários significados. Ela pode estar associada a múltiplas explicações, dependendo da perspectiva de autáter, dos requisitos e desejos que tem em mente. Desenvolve vários capítulos e diz que há vários tipos de informação, informação matemática, informação semântica, informação física, informação biológica, informação económica. Portanto, há aqui vários enfoques disciplinados. Um outro autor, o James Light, que tem uma obra que se chama Informação, que é um livro-word que está traduzido para português. é também um autor interessante, e esse penso que também depende de uma citação que é particularmente interessante. Ele diz que a informação é aquilo que faz-nos ver o nosso mundo, o sangue e o combustível, o princípio vital. Emprego nas ciências de cima a baixo, transformando todos os ramos do conhecimento. A teoria da informação começou como uma ponte entre a matemática e a engenharia elétrica e daí para a informática. Agora, até a biologia se tornou uma ciência da informação, um objeto de mensagens, instruções e código. Os genes encerram a informação e ativam procedimentos para a ler e escrever. A vida espalha-se mediante a ligação em rede. O próprio corpo é um mecanismo de tratamento da informação. A memória não reside apenas no cérebro, mas em todas as células. Não admira que a genética tenha crescido ao mesmo tempo que a teoria da informação. Porque a informação que hoje em dia, de facto, tem uma abrangência e está... Não é por acaso que nós falámos da sociedade, que estamos em plena sociedade da informação. Estamos envolvidos, quer que irámos, quer não, imersos na informação. E não temos forma de sair daqui, não é? Ora, na ciência da informação, que é, no fundo, a ciência costuma, que tem por objeto de estudo a informação. Também são fundamentais estes conceitos que são, se virem bem, muito paralelos àqueles que eu denunciei há pouco. Para a memória, a ideia do registro, o registro da informação, o armazenamento da informação, em vários suportes, mas também em instituições, em arquivos, em bibliotecas, em centros de documentação, em... em variados repositórios, porque hoje, muitas vezes, todos estes serviços já são digitais. A ideia do acesso. Fámos muito no acesso à informação. Na recuperação da informação. Informação que está armazenada e nós precisamos de recuperar. Fazer pesquisas. Estamos permanentemente no Google a introduzir palavras para aceder e recuperar. A ideia da conservação e da preservação. Portanto, todos estes conceitos estão associados à informação enquanto um fenómeno e social. Ora, e agora, ia só traçar uma breve visão da evolução destas coisas, portanto, estas práticas. a pensar nestes conceitos anteriores, nós sabemos que as práticas empíricas, porque a ciência da informação é uma ciência jovem, não é? O termo surgiu nos anos 50 do século passado e tem-se vindo a definir e a estruturar, num ponto de vista científico, nos últimos 50 anos, não é? A ciência, enquanto área disciplinar, como o objeto de estudo que vem desde que o homem é homem, de facto, é uma ciência mais que jovem, é recém-nascida quase, não é? Mas o facto de nós só, nas últimas décadas, podermos assumir claramente esta área como uma área científica, isso não significa que não houvesse toda uma tradição empírica. Aliás, isto também é comum a outras ciências, a própria arqueologia só se assume de uma forma mais científica. A partir do século XIX, autonomizamos um pouco da história, não é? E aqui acontece mais ou menos um pouco, não é? Estas práticas de organização estiveram também sempre associadas a este processo de produção, de armazenamento da informação, precisamente porque, como eu disse há pouco, só começando a guardar a informação e a autonomizá-la do ser humano que a produz, é que é possível recuperá-la de uma forma recorrente no tempo. Porque se não exteriorizarmos o registro da informação para além da nossa memória cerebral, nós, uma vez morrendo a pessoa, não tínhamos mais acesso a essa informação. E com a complexificação das sociedades, este registro exterior foi também, naturalmente, certo tempo. Por isso, as bibliotecas e os arquivos, aquilo que nós hoje chamámos bibliotecas e os arquivos, mas que na gente, falámos de bibliotecas e os arquivos desde há cerca de seis milénios antes de Cristo, quando surge a escrita na zona do próximo ambiente, etc. Portanto, quando se começava a constituir aquilo que nós hoje podíamos chamar repositórios de informação, e aqui muitas vezes chamámos bibliotecas e os arquivos, embora na origem não houvesse esta distinção, não é? Se falarmos de bibliotecas e os arquivos nessa época, mas de populações pré-clássicas, é um anacronismo, não é? Portanto, a diferenciação dos conceitos e os próprios termos, só depois, mais tarde, nas civilizações clássicas, em Roma, e mesmo a diferenciação bem clara é sobretudo a partir dos nascimentos. Mas, a criação destes repositórios de informação surgiu, naturalmente, por uma necessidade, para fins administrativos, para fins jurídicos, porque havia necessidade, de alguma forma, à medida que a sociedade se torna mais complexa, há necessidade de organização, naturalmente, não é? Se se definem leis, se se definem normas que regulamentam a vida em sociedade, nós sabemos que, nos primeiros tempos, isso se fazia oralmente, os gregos começaram a publicitar isso nas paredes, não é? E depois começámos a ter textos e começámos a ter a regulamentação jurídica, não é? Mas, na verdade, isso tudo começou por uma necessidade de termos o registro para um acesso continuado. porque, não acontecendo, curioso, que na Grécia havia uma figura, uma némone, e isso também tem a ver com a palavra mnemónica, não é? Que era alguém que era chamado para, em caso de conflito, para explicar a tradição e para dizer como é que se agia em determinadas situações. Portanto, é uma espécie de memória viva que era invocada para ajudar a resolver situações conflituosas. Evidentemente, um bocadinho a favor do que é sujeito, não é? Mas essa memória viva, a partir do momento em que passa a ser escrita, isso acontece precisamente porque o escrito é mais objectivo, que deixa de estar sujeito a interpretações e a favorecer situações de uma forma ou de outra, não é? Portanto, fundamentalmente, questões de gestão, de organização e para este tal uso recorrente e dilatado no tempo. Ao longo do tempo, nós podemos sempre ir procurar informação. Portanto, a conservação da informação e dos suportes de informação, registros, com os vários suportes que foram evoluindo ao longo do tempo, desde a pedra, as tabunas da desvila, depois os papéis monogidos, os pergaminhos, o papel, e fora de tal, as portas fluididades, não é? Isso ocorreu sempre por uma necessidade, fundamentalmente, e por razões meramente diretas. Por isso, com a medida que a sociedade se foi complexificando, e sempre numa estreita relação com o poder, porque nós não podemos esquecer que a informação e o poder também são duas coisas que têm a andar sempre ligadas, e quando falamos em poder, falamos sempre nas classes dominantes, não é? As bibliotecas e os arquivos foram acumulando naturalmente muita informação, e à medida que essa informação começou a crescer, e a atingir valores consideráveis, também naturalmente surgiu a necessidade de organizar, não é? De a classificar, de lhe atribuir referências, de começar a produzir os chamados instrumentos de acesso, não é? Fazer a representação da informação, e nós sabemos que, por exemplo, a Biblioteca da Alexandreia, que tinha cerca de 600 mil rolos de papel, já tinha catálogos, já tinha índices, já tinha cotas para as nossas bibliotecas, já tinha uma forma de organização muito semelhante às bibliotecas atuais, o que é também facilmente compreensível, porque se o volume de informação é muito grande nós precisamos, de alguma maneira, de ter essa organização. Eu digo muitas vezes só aos meus alunos, vocês têm em casa uma papelera com livros, não têm necessidade de estar a colocar cotas, nem de os estar a organizar por ordem alfabética ou assim, ou sabe? Porque até visualmente o pai a própria papelera encontram imediatamente aquilo que querem. Mas se estivermos numa dimensão profissional, se tivermos 50 livros, se tivermos 50 mil, é lógico que o acesso à informação não pode ser sequencial. Vamos andar ali na história da colegação à própria do que quer que seja também. Preciso de criar os tais instrumentos de acesso, uma espécie de memórias adicionais que me sirvam de mecanismo para eu ir recuperar a informação. Mas tudo isto, para o qual nós hoje temos técnicas sofisticadas, foi evoluindo ao longo do tempo, de uma forma prática. Isto foram práticas empíricas que naturalmente foram surgindo, não é? Não houve aqui nenhum pensamento estruturado, nenhuma teoria sujecer. E na verdade nós podemos dizer que houve uma continuidade, eu costumo chamar muitas vezes de uma evolução sem sobressaltos, ao longo do tempo até à Revisão Francesa. Em que as várias organizações, desde o Estado, a Igreja, que era fundamentalmente a classe dominante que dominava a escrita, alguns nobres também tinham bibliotecas, fundamentalmente a administração pública foi acumulada a informação e isto foi evoluindo de uma forma mais ou menos natural. Com a Revisão Francesa, de facto, nós temos um corte, um corte significativo, precisamente porque é com a Revisão Francesa que começam a surgir as instituições que nós hoje queríamos dizer de memória, tal qual as conhecemos hoje. Por quê? Porque não surgiram de forma natural as criações artificiais. Em França, quando ocorreu a Revisão, por decreto foram criados os chamados de Arquivo Nacional, os Arquivos Nacionais, que foram a criação da redução da nova ordem liberal que, no fundo, esses Arquivos Nacionais serviram para quê? Para armazenar a documentação que foi nacionalizada, as classes com antirregentes. Portanto, pela primeira vez na história, nós temos a criação de um depositório de informação que não surge de uma acumulação natural da produção de informação para alguém, mas surge com uma lógica completamente diferente, que é esta lógica moderna que nós hoje temos, que marcou toda a modernidade. E que é isso que nós hoje, quando falámos de bibliotecas e arquivos, pensámos, pensámos sobretudo em serviços públicos. Bibotecas públicas, arquivos históricos, o ator do tom, os arquivos esticais e etc., que muitas vezes designámos por instituições de memória, porque elas conservam, de facto, aquilo que o liberalismo definiu, as fontes para a história da nação, porque há aqui muito também esta ideia da memória nacional. E isso permitiu, precisamente, que na modernidade nós criássemos as tais instituições de memória, os museus também, porque também os museus têm a mesma matriz, não é? Também, serviços públicos, serviços do Estado, que nacionalizou uma série de documentos, obras de arte, os museus, etc., para constituir estas instituições, serviços públicos, que fundamentalmente estariam também a conservar as fontes para a norma nacional, sendo que na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento do positivismo e da história, como ciência, foram, essencialmente, as fontes para a sua série de históricos. Essa frase da história faz-se com documentos, não é? Portanto, era necessário guardar toda esta documentação. Portanto, num primeiro momento, razões administrativas. Em França, quando foram criados os arquivos nacionais, a razão foi fundamentalmente. Primeiro, o Estado apropriar-se das terras e dos títulos, onde estavam registrados os fóruns, os filhos, etc., portanto, para imperativos de gestão, mas também, de alguma maneira, para esta finalidade, um objectivo mais de interesse institui, grave e cultural. E, portanto, esta acumulação de memória e de documentos passou a estar orientada para outros objectivos que já não eram dos seus produtores originais. Uma vez que a documentação passou das mãos da Igreja, das classes que perderam o poder com o liberalismo, e passou para as mãos do Estado, portanto, que acabou por desconferir uma outra finalidade que dá nos seus endereços originais. A revolução tecnológica, numa primeira fase ainda no final do século XIX, o telégrafo, o telefone, a máquina de escrever, a rádio, etc., e, depois, acelerada ao longo do século XX, com outras tecnologias, no fundo, a máquina de escrever, etc., A revolução tecnológica veio, de facto, introduzir aqui uma visão diferente e, de alguma forma, romper com esta visão tradicional. Esta visão tradicional a que nós hoje designámos muito um modo de ver, um paradigma muito custodial, historicista, em que a informação era essencialmente conservada por estas pessoas. A tecnologia veio introduzir aqui grandes mudanças e as coisas começam a ser vistas de uma outra forma. E, precisamente, também nesta área, aquela ideia de que o objeto de estudo era essencialmente um documento, os suportes que se tinham de guardar, os documentos importantes para a história, etc. A tecnologia veio nos permitir perceber que o mais importante, de facto, não era o documento, o mando a objeto de estudo, mas era o conteúdo da informação. Por quê? Só com as novas tecnologias é que nós percebemos que a informação... E aí E aí E